Com as queimaduras de segundo grau espalhadas da cabeça aos pés, a Vivian acompanha de perto a recuperação do Caleb. O garoto não tinha a mínima noção do perigo. Ele usava uma vara de alumínio para resgatar a pipa de um colega presa à rede de alta tensão. Eu peguei a vara dele, ele me ajudou a levantar para me poder pegar a pipa do meu colega, depois daí eu já não lembro de mais nada. A vara, tudo que encostou na rede, ficou no meio do peito dele e ele ficou agarrado sim. Meu filho estava com aquela vara de alumínio no meio do peito recebendo toda aquela carga de energia, com a boca espumando e com os olhos todos virados. A camisa ficou com uma série de marcas, revelando a intensidade da descarga. Aqui, olha, esses pontinhos são pontinhos de buracos, olha, que o fogo estava pegando nele de dentro para fora e começou queimando a própria roupinha dele, olha, no corpinho dele, olha. Olha, esses aqui são todos buraquinhos de fogo. O outono é um dos períodos mais comuns da presença das pipas nos céus. São todos os modelos, cores e tamanhos. E ao longo dos cabos, diversos sinais de perigo. As regras de segurança devem estar sempre em primeiro lugar. Eu, como sou amante da arte, eu tenho fotos de um ano de idade com o pipa na mão, eu aconselho a não soltar nas ruas, onde tiver rede elétrica, onde tiver movimentação de carros, motos. Levar até o seu próprio filho, para soltar no lugar descampado. Porque, às vezes, pode estar soltando dentro de casa, mas a linha pode cair na rua, entendeu? Já no lugar descampado, não tem risco nenhum. A brincadeira que terminou no grave acidente aconteceu bem em frente à casa da família. O Caleb havia chegado da escola. O pai dele foi quem ouviu os primeiros gritos de socorro. A rede de alta tensão de campos possui pontos de até 13.800 volts. Durante o contato com os cabos, o sistema de proteção, que poderia suspender automaticamente o fornecimento de energia, não detectou nenhuma normalidade. O cenário acabou ainda mais desesperador. A vara de alumínio só foi retirada horas depois, com a chegada das equipes especializadas. A pipa está lá no alto. Foi o livramento imenso que Deus deu. Então, embaixo está saindo faísco, não dá para vocês verem. O rapaz botou o pau aqui, mas está saindo faísco por baixo. A orientação é nunca resgatar a pipa se estiver em contato com a rede elétrica ou dentro de uma subestação, de uma instalação elétrica. Também, a orientação é nunca utilizar materiais metálicos na construção das pipas. E também nunca utilize cerol ou linha chilena, porque tem um alto poder cortante que pode danificar os equipamentos e também as pessoas que estão ali ao redor. Depois de sofrer convulsões e ficar desacordado durante a descarga de energia, o Caleb segue passando por uma série de exames. A alta médica deve acontecer apenas em algumas semanas. Com a recuperação da saúde, voltar a soltar pipa com os amigos é o maior desejo. E na companhia de adultos. Simplesmente obedecer a eles e ver um local onde não tem filho para poder soltar. Porque meu filho é um milagre. Portanto, quando nós chegamos no hospital aqui, todos que estão aqui, dos enfermeiros aos médicos, todos eles falaram que meu filho nasceu de novo. era para o meu filho estar torrado debaixo da terra.